De novinha é essa quando escuta o paredão Que movimento é esse que vai pegar Toda sexta-feira a novinha quer quicar Já tô com tatuada, corote com limão De novinha é essa quando escuta o paredão E é um tal de desce e bunda, sobe e bunda E é um tal de desce e bunda, sobe e bunda E é um tal de desce e bunda, sobe e bunda E é um tal de desce e bunda, sobe e bunda E é um tal de desce e bunda, sobe e bunda Jogue no chão, big, pera, pera, vai Anzinhos e Deus, ponto com, ponto BR Sete e um na malandra, sete e um na malandra Sete e um na malandra, vai Tipo Alemanha Sete e um na malandra, sete e um na malandra Sete e um na malandra, vai Tipo Alemanha Vai mamãe, vai papai, se não for pra casar Só não vai, vai E é um tal de desce e bunda, sobe e bunda Dezce e bunda, sobe e bunda Dezce e bunda, sobe e bunda E é um tal de desce e bunda, sobe e bunda Dezce e bunda, sobe e bunda Dezce e bunda, desce e bunda Quinta no chão É um tal de desce e bunda, sobe e bunda Dezce e bunda, sobe e bunda Dezce e bunda Quinta no chão É um tal de desce e bunda, sobe e bunda Dezce e bunda, sobe e bunda Dezce e bunda Quinta no chão Show do descarado Big drum Falou paulo estilo estourado Só corta o cabelo das feras Sete tsunami Sete tsunami Tem a sua visão, malandro, tá ligado? Pode votar a faixa que eu sei que você gostou